Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Luciano e esse vídeo é a respeito de uma dica de leitura para você que se interessa por artes marciais, especificamente artes marciais japonesas, que envolvem tanto os samurais quanto os ninjas. Bom, a dica de leitura é o livro A Arte do Ninja, do escritor Kassenzo Gahari, da editora JBC. Bom, do que trata esse livro? Bom, esse livro trata a respeito dessa definição da arte ninja, da arte do ninjutsu, separando o que é fato e o que é mito. Quando se fala a respeito de ninjutsu, de arte ninja, é comum que as pessoas tenham ideias preconcebidas através de outras fontes, no caso de livros escritos por pessoas que não têm conhecimento da arte ninja, filmes que abordam o ninja como personagem de entretenimento, videogames, enfim, aí você já começa a entrar em uma série de outras fontes que usam o ninja como personagem para entretenimento, para lazer, porém elas não têm um compromisso com fatos históricos e com o que o ninja era realmente e o que é a arte do ninjutsu. O Kassenzo Gahari é praticante de ninjutsu, ele é membro da Bujinkan. Eu não sei dizer agora para vocês a graduação do Kassenzo Gahari, porém eu sei dizer para vocês uma coisa, o cara é doutor em história japonesa. O Kassenzo Gahari é francês, ele é historiador, como eu já disse, é praticante de ninjutsu e ele é fluente em japonês. Então ele tem uma facilidade de conversar com outros historiadores japoneses, conversar com os mestres japoneses e assim ele teve acesso a pessoas que são mestres de ninjutsu, no caso o Sesei Masahaki Atsumi, que é a cabeça da Bujinkan, e outros curadores de museus, outros historiadores. Ele teve acesso a pergaminhos, a documentos históricos e assim ele, baseado nesses conhecimentos, ele que escreveu esse livro. Bom, nesse livro é abordado a origem do ninjutsu, como que surgiu a arte ninja no Japão, por que ela surgiu, como era o Japão na época, porque tudo depende de um contexto, do por que as coisas acontecem, as coisas não acontecem isoladamente. E assim ele define exatamente aquilo que é o ninjutsu e ele acaba abordando também os samurais. Esse livro aborda tanto a arte ninja quanto a arte samurai, existem muitas imagens, como por exemplo aqui uma imagem que é de um dojo, acredito que aqui ele está falando de Katori Shintoryu, Kashima Katori Shintoryu. E assim o livro tem muita coisa a respeito tanto da arte ninja quanto da arte samurai, é um livro muito bom para aqueles que desejam conhecer realmente a respeito da arte, não com um guia didático de como que se realizam as técnicas, mas qual é a origem da arte realmente, de onde que ela vem, qual é a essência da arte marcial do ninjutsu. E depois, mais para o final do livro, você tem aqui uma parte dedicada à biografia do sensei Takamatsu Toshitsugu, que foi um mestre importante aí, de onde vem as escolas de arte ninja e samurais que estão presentes dentro da Bujinkan, e um texto escrito pelo Takamatsu que expressa a essência do ninjutsu. E por último, aqui no Pós-Fácil também existe uma parte dedicada à jiu-jitsu, jiu-jitsu e aborda também o judô, como que essas artes estão relacionadas, qual que é a origem, como que se desenvolveram no passado e no presente. E outra coisa muito importante a respeito desse livro aqui também, ele tem isso aqui, ó, bibliografia. Então o cara é historiador, ele não tirou esses argumentos, esses fatos da própria cabeça, ele consultou documentos históricos, relatos, ele entrevistou pessoas, ele utilizou várias referências aqui para corroborar essa tese que ele apresenta nesse livro, que deixa bem claro o que é a arte do ninja. Caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais a respeito do Kacenzo Algari, praticante de Bujinkan, Budotai Jutsu também, você pode utilizar aqui o próprio YouTube, digita o nome dele lá, Kacenzo Algari, e vocês vão ter acesso aí a um material bem extenso aí de aulas que ele já ministrou e também de vídeos que ele fala a respeito da arte ninja, porém são vídeos que estão em inglês. Caso você seja fluente em inglês, você vai ter acesso aí a um material de qualidade. Bom, fica aí para vocês a dica aí de leitura, para quem quiser conhecer a respeito da arte ninja realmente, esse aqui é um livro que vale a pena, é um livro aí com bastante conteúdo, caso você encontre esse livro aí à venda e possa adquiri-lo, faça isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por ter assistido e até mais.